Música Oi, tudo bem pessoal? Aqui meu nome é Felipe Garbim Tô aqui com Carlinhos do projeto Moda Hora Que agora ele vai explicar bastante pra vocês qual que é a nova fase agora do projeto Oi Felipe, olá pessoal, nova fase do projeto Moda Hora Agora que é uma ONG Amigos da Cultura Meu grande parceiro agora, que inclusive cedeu esse espaço Pra que a gente tenha o ateliê do projeto E começamos as oficinas aqui agora, nesse momento, com as crianças convidadas E outras entidades, outros grupos podem participar do projeto aqui Mas claro que a gente vai também onde vocês estiverem Entendi, legal pessoal Agora o Carlinhos... Aliás, o Felipe tá aqui com a camiseta Moda Hora Queria que você explicasse o que a criançada tá fazendo agora com os tecidos Eu acho que quem pode explicar melhor pra você são elas mesmas Então você vai lá e pergunta pra elas que elas têm opinião sobre isso, tá bom? Vamos lá então Moda Hora E aí pessoal, estamos aqui com a Júlia que ela vai explicar o que ela tá aprontando com tanto tecido assim Ah, bom, eu tô tentando criar ideia, né? Porque... mas é legal É pra você pintar é uma arte? Ou é mais um jeito de você se manifestar aqui com tanta tinta assim que fica florescente, né? Segundo Carlinhos Eu acho que é uma arte O que você gosta de fazer aqui? Tipo, o que você realmente gosta de fazer nesse momento? Ah, eu gosto de, sei lá, tipo, criar ideias, natureza, mas é muito legal que esse projeto que vocês estão fazendo, bem interessante E eu gosto de fazer essas coisas Vou fazer uma pergunta aí, Júlia, o que você está fazendo agora? Eu tô pintando, eu tô tentando usar minha criatividade pra fazer os tecidos pra... Pra depois outras pessoas fazerem roupas pra vender ou pra doar Sim, Gide, você acha legal esse formato do projeto que eles estão fazendo? Sim Mas pra você, isso tudo é uma forma de arte ou de criatividade? Criatividade Você tá gostando muito do projeto? Tô Joaquim, o que você tá fazendo? Eu tô pintando Você tá gostando de pintar no tecido? Tido Tá, sim Que cor que você tá pintando, então? Verde Verde? Como que é o seu nome? Laislan Você tá gostando do que você tá fazendo? Não E o que que você tá fazendo? Eu tô pintando, assim, pra fazer camisetas, um monte de coisas Qual que é essa cor que você tá pintando, que as pessoas vão comprar a camiseta? Rosa Você sabe que vai ser doada a maioria das camisetas, né? Uhum Moda Hora! Olá pessoal, estamos aqui com o Rodrigo Veiga, um dos parceiros do projeto Moda Hora Agora ele vai falar pra vocês a importância do projeto pra comunidade e pra arte em si Eu acho que não só o projeto Moda Hora, mas como todos os projetos São muito importantes Esse empreendedorismo cultural e social Em vez da gente apenas depender do poder público Você arregaçar suas mangas e poder contribuir Seja com a mão de obra ou com o que você puder Já acrescenta muito na sua comunidade, na sua cidade, estado, país, o que seja Entendi Legal, pra você, isso seria uma boa ideia pra comunidade, pra arte, pra nós de Sorocaba? A questão, falando do Moda Hora, eu acho que o Carlinhos foi genial, né? Nesse aspecto O projeto é muito bacana Ele é muito viável Agrega muitas pessoas ao mesmo tempo Foi uma viabilidade Agregada com a inteligência E pessoas que estão afim de fazer com que o projeto vá pra frente Atinge o maior número de crianças possíveis O maior número de comunidades O maior número de ONGs possíveis Pra estarem sendo ajudadas Bem estruturado, né? Agora também ele não vai fugir, pessoal Ele vai chegar e mostrar também se ele manda ver no pincel Com certeza, essa é a parte mais bacana Você tá lá junto, participando com o pessoal Trouxe até meu irmão, por exemplo, pra estar aqui cooperando Pintando, dando as duas mãozinhas pro projeto Moda Hora Olá pessoal, estamos aqui com o Mário Basso Presidente da ONG Amigos da Cultura Ele vai falar agora um pouco do projeto Moda Hora Bom, o projeto Moda Hora foi uma parceria que nós fizemos com o Carlinhos Gonçalves Que é um empreendedor social já por natureza E tá se realizando onde as crianças estão trabalhando aqui Colocando a sua arte, a sua criatividade, as suas emoções Retratando tudo isso nos tecidos Pra que futuramente se transformem em camisetas, em roupas E pra que isso possa ficar fixado Essa parceria entre o projeto Moda Hora Junto à ONG Amigos da Cultura Moda Hora! Bom pessoal, estamos aqui com o Carlinhos E aí Carlinhos, o que nós vamos fazer agora? Bom, agradecer a todos a participação A sua participação, obrigado Quero ver você sempre aqui E a gente encerra aqui a primeira oficina Moda Hora Na ONG Amigos da Cultura Até a próxima, né? Até pessoal Moda Hora! Música 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 E aí